Bom, agora usando o GeoGebra, eu vou mostrar a primeira fórmula em relação ao círculo, que é a fórmula do comprimento, que também é chamado de perímetro. Então eu criei aqui uma animaçãozinha também usando o GeoGebra, para a gente entender. Eu pus um contador aqui, aqui está um círculo com um raio igual a 1, um centímetro. E o que seria o comprimento? O comprimento seria que se eu pegasse isso aqui e enrolasse, igual está sendo feito aí, está vendo? E aí eu chegaria em uma distância de um segmento em linha reta. Eu vou só dar uma aproximada aqui, só para a gente poder ver direitinho. Então a gente percebe que está passando de 6 centímetros. Vou dar só uma ajustada aqui na tela, só para a gente poder ver melhor. Vou colocar aqui a distância com casas decimais. Isso, coloquei aqui com uma casa decimal, que aí vai ficar melhor. Aí eu vou dar um zoom aqui, está vendo? Então a gente vai chegar com uma distância de 6,28 centímetros, certo? Essa distância em linha reta, que seria o comprimento lá. Então assim, aí o que nós vamos fazer? A gente vai estudar as propriedades referentes a essa distância. Eu vou fazer alguns círculos usando o GeoGebra e calcular essas medidas. Então a distância seria uma linha reta, né? Pegar aquele controle e fazer em linha reta, tá? Bom, deixa eu sair aqui. Aí eu vou usar aqui o GeoGebra, vou só tirar os eixos aqui e a malha para ficar melhor. Vou fazer um círculo, tá? O raio eu vou usar com 1 centímetro, certo? Bom, tá lá o círculo, vou só dar um zoom aqui nele. Opa, só mais um aqui. Vou só dar um zoom aqui nele. E aí a gente vai estudar essas mesmas propriedades aqui, tá? Então, vamos ver aqui o comprimento do contorno. Ele tem uma ferramenta que faz aqui essa ferramenta distância, comprimento ou perímetro. Se eu clicar aqui em cima, ele já faz a circunferência. Que era o que eu estava mostrando para vocês lá no começo, né? Então, olha lá. Circunferência 6,28 centímetros. Aí o raio. Vou fazer o raio aqui, ó. O raio, né? Vou também fazer a medida dele aqui. Vou usar a ferramenta de distância. Ó. Olha lá. 1 centímetro também, né? E vou fazer o diâmetro, tá? Desse círculo também. AB, né? Só a distância dos pontos A e B. Vou fazer um segmento aqui também, para representar o diâmetro. Tem que passar pelo centro, não é isso? Como a gente viu lá na aula, né? Aí vou usar também a ferramenta para calcular a distância. Então, aí eu vou ter a distância de 2 centímetros. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos estudar uma propriedade que os babilônios já faziam isso, né? E o primeiro a formular foi o Ptolomeu, que foi um dos primeiros a estudar os movimentos dos planetas. E também, depois, a aproximação que a gente usa como 3,14, que foi a Arquimedes que colocou, né? Então, eu vou fazer aqui na calculadora, usando a relação entre duas medidas. Que seria o quê? A circunferência, que no caso a gente mediu aqui usando o programa e fazendo aquela animaçãozinha lá. 6,28 e o diâmetro desse círculo. Então, eu vou pegar aqui, 6,28 dividido por 2, que é o diâmetro. Aí a gente vai chegar na aproximação aí de 3,14. Esse número é conhecido como o número π, tá? Então, o π é a razão entre a circunferência e o diâmetro, tá? Aqui é uma aproximação, porque no valor real mesmo, deixa eu só ver aqui na calculadora, o... vou achar que é o π aqui, né? Olha lá, é uma casa decimal infinita, né? E o... para estudo de processadores, de celular, computador, eles usam geralmente o π. Quanto mais casas ele consegue processar mais rapidamente, mais rápido é esse processamento, certo? Bom, vou fazer outro círculo, né? Só para a gente poder ver que essa relação vale. Então, vou sair esse daqui. Agora, vou fazer com um raio igual a 2, tá? Só para mudar um pouquinho, né? Só para ver que vale, né? Eu preciso fazer com vários. Então, vou fazer 2 centímetros, certo? Vou dar um zoom aqui, só para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, vou fazer a mesma coisa, vou fazer o... Vou fazer o diâmetro direto. Vou fazer o diâmetro aqui, ó. Vou calcular a medida usando a ferramenta lá. Então, o segmento B a C é 4 centímetros, tá? A medida aqui é sempre centímetros. Aí, agora, eu vou calcular agora o comprimento. O comprimento da circunferência dá 12,57. Agora, eu vou usar a calculadora de novo e vou fazer a relação entre essas duas medidas. Então, 12,57 dividido por 4. E a razão é quando a gente divide, ó lá. Então, é assim, é uma aproximação. Tem uns que vão dar certo, outros vão dar mais, mas 3, alguma coisa sempre vai ter, tá? Então, aí, esse que é o chamado número π. Então, o número π também é uma propriedade do círculo. E só lembrando, o π é uma letra grega que abrevia o P, né? O equivalente é o P nosso. E tem a relação do perímetro, tá? Então, o perímetro, só para lembrar, a soma dos lados. No caso aí do círculo, como é tudo diferente para o círculo, é chamado de circunferência. Então, esse P é abreviação do período, tá? Então, assim, como é que nós vamos fazer, caso, por exemplo, caia no Enem, alguma coisa assim, como que a gente vai fazer para fazer o cálculo desse número π aí, tá? Toma cuidado, principalmente o professor de ensino fundamental faz o desenho um pouquinho diferente. Olha lá como é que está o desenho, né? Depois vê direitinho. Então, o que a gente observou? A gente observou na primeira parte que a gente pegar o comprimento da circunferência C e dividir pelo diâmetro, dá igual a π, razão, né? Isso é chamado de razão, a razão da circunferência. Aí, o que acontece aqui? Se a gente fazer isso daqui, esse D, ele está dividindo, certo? O contrário de dividir é multiplicar. Então, o que eu fiz ali? Para fazer uma fórmula para calcular aquele comprimento, sem precisar usar programa, treina, nada, né? Então, é só passar ele dividindo. O D está... Perdão, passar multiplicando. O D está dividindo, passa multiplicando. Então, ficaria... O comprimento da circunferência ficaria... Isso aqui que foi feito. O comprimento da circunferência ficaria π vezes o diâmetro. Ou, como tem aquela relação de o diâmetro ser duas vezes igual ao raio, que a gente colocou aqui, então, no lugar do diâmetro, colocamos duas vezes o dobro do raio, que é igual ao diâmetro, certo? E aí, nos livros, você vai encontrar mais ou menos dessa maneira, só o dois lá. Qualquer maneira que usar, qualquer uma das três, vai dar a mesma coisa, tá? A gente vai tentar usar essa daí, que é o mais comum, o usual dos livros. Só veio para frente aqui, né? O dois, tá? Então, fica dois πr, tá? E aí, para lembrar, tem até um nome aí que andou circulando na internet. É bom, às vezes é brincadeira, assim, tal, mas acaba ajudando a gente a lembrar lá. Quantos moleques cabem dentro de uma circunferência? Fica dois π raio. Então, assim, é para ajudar a lembrar da fórmula, né? Porque a fórmula ali, pegando do jeito dessa última parte, fica dois π raio. Então, é um trocadilho aí e tal. Essas bobeiras ajudam a lembrar, né? Às vezes as pessoas não lembram das aulas, mas das bobeiras que a gente fala em sala de aula, todo mundo acaba lembrando, certo? Então, essa é a primeira fórmula do círculo. Para aprender a calcular a área também vai precisar usar essa fórmula. Aí nós vamos fazer um exercício sobre esse tema de cálculo de circunferência. Então, como é matemática, é um padrão, qualquer círculo, se precisar calcular a circunferência, aí utiliza-se essa fórmula, né? Dois π raio.